Estamos aqui para fazer um enchente, hein? PEDURA! Estamos aqui para fazer um enchente Andámos presos dois anos entre os fios e os arames Para fazer-nos algo de jeito Indo a perriba, fomos que arraçados Enquistados, maltratados Nem desóvimos, nem desguizados Até assim não há direito A marginal foi arranjar O museu do peixe está a secar Temos um viado que vem do mar Vou pôr o trânsito a parar e pôr os peixes a voar Calma aí, Nazaré vai fechar Já fechou, vai fechar Está aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para começar Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem fechou, amém Arrada aí, para tirar o botão Olha aí, o cagalhão, o canão O cagão, o caguinho Levas um peixe Está aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para começar Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem fechou, amém Arrada aí, para tirar o botão Olha aí, o cagalhão, o cagão O cagão, o canão, o caguinho Levas um peixe Este ano, coentro vai-te o dente Agarrem o carnaval Esse mandalo perdinal que anda aí de pente feito Agarra a bossa em cima da carroça Toca essa marcha perigosa Para o roça, roça Agarra a bossa Agarra a bossa Agarra a bossa Agarra a bossa Pintei-lhe fedorente E para isso, deixo 20 anos Passa a marcha, os claramente E aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para a conclusão Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem feitos, claramente Agarra aí, o cagalhão, o canão O cagão, o caguinho Levas um peixe Agarra aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para a conclusão Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem feitos, claramente Agarra aí, o cagalhão, o cagão, o canão O caguinho é, leva-se um peixe Olha, o cagalhão, o cagalhão Não há quem saia aqui para a gente morrer Ai, que é que o cagalhão se rezar Olha, o cagalhão O cagalhão, o cagalhão, o cagalhão Ai, o cagalhão, o cagalhão Ai, o cagalhão Ai, o cagalhão Ai, o cagalhão Ai Agarra aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para a conclusão Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem feitos, claramente Agarra aí, para tirar o botão Olha aí, o cagalhão, o cagalhão O cagalhão, o cagalhão O cagalhão, o cagalhão Levas o pé Agarra aí, o vai começou Chama a tua multidão e caga para a conclusão Só tem grita, tudo ao molho Isto está feio Os peixes, bem feitos, claramente Agarra aí, para tirar o botão Olha aí, o cagalhão Ai, o cagalhão, o cagalhão Ai, o cagalhão, o cagalhão Ai, o cagalhão Ai, o cagalhão Levas o pé Tá aí, o baile que me sou Chama a tua multidão e caga para a conclusão O cagalhão, o cagalhão Ai, o cagalhão, o cagalhão